O meu vizinho O meu vizinho não quer mais trabalhar Ele tem uma cabra velha que dá leite pra lhe sustentar Olha como é bom o que o meu vizinho faz Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer O meu vizinho O meu vizinho não quer mais trabalhar Ele tem uma cabra velha que dá leite pra lhe sustentar Ele tem uma cabra velha que dá leite pra lhe sustentar Olha como é bom que o meu vizinho faz Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Vendendo leite de cabra ele arranja dinheiro pra comprar comer Mãe... Mãe...